Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta legal que veio do Felipe, o Felipe mandou pelo YouTube e a pergunta foi Olá Raquel, tenho visto seus vídeos diariamente, me interessei bastante na caminhada estruturada. Tenho uma pergunta sobre o assunto, você acha que cães com drive de caça aguçado, como pitbulls, staffs, malinoais, conseguem se adaptar a essa rotina, já teve experiência com esses animais? Parabéns pelo canal. Felipe querido, obrigadíssimo pela sua pergunta, super relevante. E a resposta é, sim, esses cães podem sim, tá? O que a gente precisa considerar? Quando a gente fala de caminhada estruturada e vida estruturada, o que isso significa, né? Isso significa que você desenha uma rotina adequada para o seu cachorro, com regras e limitações. Então, a questão da caminhada estruturada é um pedaço dessa rotina, tá? É quando você aplica uma sequência de regras e limitações dentro do processo da caminhada. Ou seja, existe uma diferença entre você simplesmente passear com o seu cachorro e você fazer uma caminhada estruturada. Por que é legal você fazer uma caminhada estruturada? Porque você coloca o cachorro numa posição onde ele, de fato, vai tirar mais proveito dessa atividade. Como? Ao invés do seu cachorro sair de casa, enlouquecido, correndo, fazendo qualquer coisa que ele quiser e cheirando tudo, ele vai prestar mais atenção em você. Então, o foco dele, a prioridade dele vai ser na sua orientação, no que você tem para passar para ele. E você, claro, justamente, vai especificar os momentos certos para ele fazer xixi, para ele parar, e se ele quiser cheirar, e isso depende muito de cada um, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer uma caminhada onde o que eu peço para os meus cachorros é o foco é em mim. Eu vou te permitir, eu sei mais ou menos que horas eles vão usar o banheiro, eu permito que eles usem o banheiro, mas o foco é em mim. Meus cachorros têm que ignorar as pessoas, ignorar outros cães, ignorar as distrações. Eu quero que o universo ao redor deles seja uma coisa natural. Eu quero que eles simplesmente curtam essas passadas comigo, caminhem, respirem fundo, é isso que eu quero. Eu não quero foco em nada mais além disso. A pergunta que você fez é, cães com drive mais alto podem fazer? Absolutamente podem, tá? Parece que não, mas aqui, com a minha cachorra preta, tem um drive super alto. Pode não parecer, mas ela tem. Quem conhece ela sabe que ela liga muito rápido, tá? Uma cachorra com muita disposição, apesar dela ter 9 anos. É uma cachorra que caminha 15km, se você deixar com ela. Ela tem muito gás mesmo. Porém, ela está adaptada ao meu estilo de vida. Claro, ela é uma vira-lata, então ela não está dentro de padrão nenhum. Mas, se você pensar em pitbulls, malenoise, cães como esse, todos eles têm essa capacidade. Claro que dentro da rotina estruturada, você pode trabalhar o drive do seu cachorro em outras situações. Você pode trabalhar esse drive do seu cachorro em treinos específicos. Quem tem espaço e tempo para fazer isso, pode e deve fazer, tá? Eu sou super a favor disso. Eu, Raquel, sou uma pessoa com estilo de vida bem tranquilo. Então, eu peço muito isso dos meus cachorros, tá? Muito mesmo. Mas, eu já trabalhei com cães com o drive mais alto também. Já atendi pitbulls assim. E esses cachorros, na verdade, a minha percepção dos pitbulls que eu já atendi até hoje, eles, na verdade, são cães com menos resistência, tá? Do que outros cachorros. Porque, normalmente, eles têm um corpo um pouco mais pesado, eles aguentam algumas coisas, mas, nas longas distâncias, eles acabam perdendo. Há alguns que eu já atendi, tá? Tem exceções, tem cães mais fortes, tudo depende do que você nutre. Sempre lembre assim, você tem um malenoise. Malenoise, na minha visão, eles são cães de outra, de uma categoria meio que particular, né? Porque eles são realmente os cachorros com muita disposição para trabalho específico. Então, nesse ponto, eu acho que eles diferem um pouco mais dos malenoise. Mas, eu já trabalhei bastante com staffs. E os staffs, na verdade, eles são cachorros mais excitados, né? Mais agitados do que qualquer outra coisa. E, muitas vezes, o que falta para eles é esse outro lado da estrutura de vida. É você trabalhar essa coisa da tolerância, o cachorro ser mais calmo na presença de visitas, ele ser mais calmo socialmente, falando em outros ambientes, não só durante a caminhada, mas no dia a dia dentro de casa com você. Para muita gente, o elemento que falta é trabalhar um cachorro mais tranquilo no convívio doméstico de forma geral. Então, quando eu falo de você introduzir a ideia do exercício do place, que é um exercício de tolerância com duração, um exercício para o cachorro estar naquele espaço durante um tempo mais longo, tolerar as coisas, desde as coisas pequenas, como você varrer a casa, passar de um quarto para o outro, uma visita em tral, ele tolerar estar deitado ali enquanto todo mundo janta. Tudo isso são coisas que você vai construindo com o seu cachorro. Para longo prazo, o seu cachorro literalmente tem uma mente um pouco mais serena. Cães com drive mais alto podem fazer isso sim, tá? Tem muitos profissionais bem legais nos Estados Unidos que você pode acompanhar, que mostram bastante o dia a dia deles, pessoas que têm malinoise. Então, esses cachorros têm esse momento de desliga. Então, você pode trabalhar esse drive com um monte de coisas diferentes, mas é hora de desligar, é hora de desligar. Eu gosto de separar as coisas, tá? Dentro de casa, eu quero cachorros calmos e tranquilos. Se você tiver que fazer qualquer atividade com um pouco mais de excitação, essas atividades têm que ser feitas do lado de fora. Eu acho que isso acaba ficando mais justo para o cachorro, porque você deixa claro o que se faz em cada espaço. Eu não gosto de misturar as coisas, tá? Mas isso vai de cada um. Então, no resumo, é assim. Às vezes a gente acha que... Por exemplo, hoje eu tive uma conversa com o motorista de táxi falando sobre o labrador dele. E ele falou, o labrador dele vai fazer 11 anos, ainda é um cachorro com todos os problemas que muitos cachorros têm quando são filhotes. Comportamento destrutivo, o cachorro até hoje não tinha uma cama porque comeu todas as camas, o cachorro é agitado, é estabanado, aquela coisa... Muita gente até às vezes acaba rotulando todos os labradores como esse cachorro que faz todas essas loucuras. E eu, na verdade, não acho que é assim, tá? Eu acho que falta o quê? Para muitos desses cães que têm tendências naturais a comportamentos negativos, o que falta para eles é o elemento de correção. É o treinamento, é dentro do treinamento a gente motiva as coisas que a gente quer e a gente corrige o que a gente não quer. Então, seja porque o cachorro é agitado demais, é estabanado demais, tem comportamento destrutivo ou tem um drive muito alto e está sempre com muita disposição, tudo isso pode ser medido, bem medido dentro do treinamento. Você pode escolher o que você quer nutrir e o que você não quer nutrir. Claro, de forma justa, claro, identificando o que o seu cachorro precisa. Se tem um cachorro com drive mais alto, você pode fazer mais exercícios com o seu cachorro. Por que não? Faça mais exercícios, mas faça mais ativos. Mas não exercícios de adrenalina, tá? Mas exercícios onde realmente você drene essa energia do cachorro da maneira certa. Então, quando eu falo da caminhada estruturada, ela é uma coisa que, para muita gente, se você pegar um cachorro com drive mais alto, se você fizer uma boa caminhada estruturada, realmente com as regras bem claras, durante 40 minutos, pode treinar mais energia dele do que se você caminhar deliberadamente com ele durante duas horas, deixando ele fazer tudo o que ele quer. Esse é o ponto. E esse é o ponto não só da caminhada estruturada, como o resto das coisas que você faz dentro de uma rotina com regras. Mas a rotina com regras, ela só é válida se essas regras valem de verdade. Eu vou fazer uma analogia para vocês. Eu tenho 43 anos. No meu tempo, quando eu comecei a dirigir, as regras de trânsito existiam, mas não eram reforçadas como são hoje. Então, boa parte da minha juventude, do tempo que eu tirei a carteira de motorista, até talvez uns 5 anos para frente, ninguém tomava multa. Por nada. Era uma coisa muito rara você tomar multa. Então, eu comecei a dirigir, nos meus primeiros anos de direção, de motorista, eu não usava cinto, eu dirigia super rápido em qualquer via. Então, por quê? Porque não existiam consequências. A regra existia ali, mas quando você quebrava a regra, nada acontecia. Então, durante anos, eu me lembro até hoje como foi difícil eu me adaptar em usar cinto de segurança, coisa que a nova geração nem vai entender o que é. Mas não existia multa. Não existia câmera na rua, CET, pardal, nada disso. Então, você fazia o que você queria. Você sabia que tinha uma regra de trânsito, porque você faz o teste de motorista, está tudo escrito lá, bonitinho. A lei é a mesma. Só não existia a consequência de valor. Então, acho que essa é uma analogia legal para vocês entenderem que às vezes na sua cabeça você tem as regras, você sabe o que você quer, mas às vezes você não sabe comunicar isso. Então, eu até tenho uma frase legal que é a grande ilusão da comunicação é achar que ela existiu quando ela não existiu. Então, às vezes a gente acha que o cachorro entende o que você está falando, mas ele não necessariamente entende. Por isso, de novo, que eu gosto bastante de usar equipamentos de treinamento legais. Eu acho que eles ajudam você nesse processo. Principalmente para as pessoas que não têm tanta habilidade, que não têm essa presença de liderança, para que são pessoas que não têm esse tato, essa coisa com os cachorros que normalmente bons profissionais têm. E eu uso todos os dias. Do dia que eu descobrir essas ferramentas, de lá para cá, eu uso todos os dias. Porque eu quero que a minha vida seja simples. Eu não quero complicar as coisas. Eu quero que seja fácil para mim essa comunicação. E assim, melhora infinitamente. Você pode ter excelentes cães, sejam pitbulls, malinois, sejam eles quais forem, dentro de uma rotina bem estruturada, bacana, se você souber o que você está fazendo, tá? Claro, seja sempre justo com o cachorro, sempre avalie que tipo de cachorro você tem, o que é mais motivador para aquele cachorro, quais são as necessidades que ele realmente precisa. Tem supridas ali no dia a dia, tem cães que precisam de mais atividade, tem cães que precisam de menos. Mas sempre leve em consideração você, tá? Quando você faz uma escolha de um cachorro, traga para você um cachorro que você consegue lidar. Nunca traga um cachorro que é muito mais do que você ou muito menos do que você. Um cachorro que possa se adequar ao seu estilo de vida. mas para todos eles vale uma regra básica simples. Motive o que você quer como faça um processo onde você encoraje que aquele comportamento se repita. Como é que você faz isso é o que as pessoas chamam de reforço positivo. E elimine o que você não quer que é o reforço negativo que é a motivação para o comportamento não se repetir. É a famosa multa de trânsito que chega no correio para você, tá? Então, é isso. Eu acho legal a gente falar sobre essa coisa dos cães com mais drive que às vezes as pessoas também se confundem, né? Claro que geneticamente você tem cães de linhagem de trabalho ou cães que são criados para isso você já percebe essas coisas do cachorro desde filhotinho mas também existe um estigma uma mistura muito grande, né? Como eu falei ao exemplo do labrador tem gente que acha que todos os labradores são bagunceiros até por conta do filme Marley e eu tem gente que acha que todos os golden são super dóceis e na verdade não são tem gente que acha que todos os beagles são destrutivos então, por trás do estigma sempre vai existir a individualidade do cachorro então, por mais que a gente generalize as raças sempre vão existir personalidades diferentes até o próprio Malinois que eu adoro acho um cão maravilhoso eu acho que demanda bastante das pessoas mas, quem sabe? tem que avaliar o indivíduo sempre, né? podem existir Malinois que sejam mais tranquilos e podem existir Malinois que sejam mais fáceis de lidar tudo depende de como você conduz a estrutura de vida com o seu cachorro o que você prover pra ele e como você estabelece essa comunicação do que você quer e o que você não quer tá bom, querido? brigadíssimo pela sua pergunta foi super bacana a gente falar sobre isso aqui e claro, fiquem à vontade pra deixar seus comentários é sempre um prazer ouvir de todos vocês tá bom? um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo